MÚSICA 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 Boa noite! Aplausos 1, 2, 1. O que é que você está? O que é que você está? O que é que você está? Ok, ok, ok. Espere, espere. Você está no arroba? Vamos, vamos, vamos. Agora, vamos para a bola. Bravo, bravo. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. É, vamos, vamos, vamos. Bravo, bravo. Super. Vamos, vamos.